Chorar, eu vou minha conta apagar Então, tô fazendo um teste com a GoPro Presa aí embaixo do meu retrovisor Ela tá presa num suporte de GPS Até que a câmera tá de ponta cabeça É só botar no computador e girar, né? Tô usando uma tela de LED Acho que é melhor até desligar aqui, ó Agora abriu o sinal, não vai dar pra desligar Isso vai comer a bateria da parada Bom, como eu não pretendo ficar muitas horas falando aqui Então, já já eu vou... Na real, sabe o que eu vou fazer? Vou deletar esse vídeo assim que ele terminar Porra, não tem nada mais ridículo do que alguém Olhando pra uma câmera e conversando Isso é uma coisa idiota Vou fazer um teste, não sei como é que vai ficar a captura de áudio Tem muito sol aqui, tá ligado? Vou colocar esse meu óculos Eu moro em Curitiba Meu nome é Mário Moro em Curitiba Eu tenho 28 anos Hoje é domingo Dia 10 de agosto? Já digo pra vocês Mentira que a bateria do meu celular acabou! Acabou! Então, tô indo lá pra casa da Eva agora Esse é o meu primeiro vídeo com a GoPro Eu cliquei ali, fiz uns testes e pá Pá, não sei o que é lá Daí agora eu vou gravar essa parada pra ver como é que fica Ter um cara, um filho da puta no tram Então, eu pensei assim Cara, eu vou fazer uns vídeos sobre eu dirigindo Porque todas as vezes que eu tô de bobeira no carro e tal Porra, eu falo tanta merda E daí eu pensei Puts! Eu devia gravar essas coisas que eu falo Sei que eu vou me arrepender disso Porque eu falo tanta merda que eu vou me arrepender muito de várias coisas que eu vou dizer aqui Mas, foda-se, né? Eu me arrependo das coisas que eu falo no Pó de Crente Eu me arrependo das coisas que eu falo na minha FK Opinião E nem por isso eu deixo de fazer, né? Primeiro, eu odeio pessoas no trânsito, velho Não, eu não odeio pessoas Eu odeio determinados tipos de motoristas Alguns em especial me irritam muito mais Que são motoristas de carro utilitário De maneira geral Por exemplo, Gol Não, Gol não é utilitário Não gosto daqueles caras que dirigem picape Aqueles carros de empresa Uno Porque eles dirigem tal qual Tal quais Psicopatas Primeiro porque o carro não é deles, né? Então, foda-se Ele dirige da maneira que Bem entender Porque não é ele que vai ter que fazer a manutenção do carro Ele não vai pagar pneu Ele não vai ter que trocar pneu E assim Eu até entendo em certo ponto Porque o cara, ele tá no trânsito Sim, dirigindo Oito dias por semana, né? Um carro É, pô, o cara tem mais prática no trânsito Do que eu Por exemplo, que dirijo, sei lá Duas, três vezes por semana E eu venho pro centro Mas Eu entendo Mas não justifica, né? O cara tem que seguir as leis de trânsito Tem que dirigir de boas Quer dizer, eu acho que não tem nenhuma lei de trânsito Que te diga que você não pode ser um idiota Deveria ter Uma lei de trânsito dizendo É proibido ser idiota Ia ser louco se eu No meio da gravação dessa parada Desse uma Batesse o carro Não gostaria, né? Não gostaria que isso acontecesse Mas pode acontecer Muita gente vai ficar pensando assim Puxa, olha que idiota Esse cara quer se aparecer Olha as bobagens que ele fica falando Olha lá Ele vai fazer essas coisas só porque tá filmando Eu juro Juro que na boa Eu realmente tem certas coisas que eu faço Muito pior do que no eu tô assim Ô seu arrombado Aí otário Passei você E agora? Onde tá teu Deus? Brincadeira Não É foda, né? O cara quando ele tá no trânsito assim Ele se sente numa selva, sabe? Ele tem que provar que ele é mais homem do que o outro, sabe? Do que o oponente que tá no carro ao lado Porque o cara que tá no carro ao lado Ele não é um outro ser humano, sabe? Ele é um oponente Ele é um cara que ele tá dizendo assim Eu sou mais homem que você E como que ele diz isso? Ele entra na sua frente, sabe? Ele te ultrapassa O cara que te ultrapassa Ele tá dizendo assim Aí cara Eu sou muito mais foda que você Porque eu passei na sua frente Quando o cara vem com aquele Uma caminhonete Um carro alto, sabe? Um carro que tem mais potência Assim Ele tá dizendo assim Então eu tenho muito mais virilidade, meu amigo E daí o outro cara Que não é tão assim Não tem um pau tão grande, né? O que que ele vai fazer? Ele vai compensar isso Na maneira de dirigir, entendeu? Na habilidade técnica Ele vai Vai ultrapassar E tal Pá Não sei o que lá Então eu tô chegando no meu destino aqui Daqui a pouco eu vou desligar Mas antes de mais nada Eu queria fazer um comentário, né? Sobre essa minha playlist Primeiro tá na pasta da zoeira, né? Eu tenho um pendrive no meu carro Que é dividido em pastas E daí tem a pasta da zoeira Que é essa que você tá tocando São brasileira, né? Eu nem sei como que tá nomeado Mas assim, essa é a versão brasileira Herbert Richards São só músicas idiotas De cunho nacional Tem a versão internacional Só na zoeira Volume internacional Mas Não sei Eu tô Raramente eu tenho ouvido Eu tô na pegada De ouvir música brasileira mesmo Música de raiz Sabe qual é? Eu preciso abastecer o carro Minha brasileira não tá acabando Tinha que tirar uma foto disso Pera aí Bom, galera É isso então Cheguei no meu destino aqui Vou desligar Ó, vou trocar de música Pra você não falar Ai, meu Deus Olha as músicas que ele ouve Tá na parte aleatória Eu não pensei assim Ah, vou colocar essa música Nesse momento da minha fala São músicas aleatórias Tá no shuffle Então eu tô jogando E essas são músicas que eu ouço No meu carro no dia a dia Beleza? É isso Essa música é massa, ó Vou deixar aqui, ó Rolando Beleza, pega Beleza, pega Beleza, pega Beleza, pega Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ... Eu, 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 eu .. Eu não vou, eu, eu sou ... Vídee 1, dou por favor E aí